Toca Livros apresenta Apresentação de Alexandre e Cesária No sertão do Nordeste vivia antigamente um homem cheio de conversas, meio caçador e meio vaqueiro, alto, magro, já velho, chamado Alexandre. Tinha um olho torto e falava cuspindo a gente, espumando como um sapo cururu, mas isto não impedia que os moradores da redondeza, até pessoas de consideração, fossem ouvir as histórias fanhosas que ele contava. Tinha uma casa pequena, meia dúzia de vacas no curral, um chiqueiro de cabras e roça de milho na vazante do rio. Além disso, possuía uma espingarda e a mulher. A espingarda lazarina, a melhor espingarda do mundo, não mentia fogo e alcançava longe, alcançava tanto quanto a vista do dono. A mulher, Cesária, fazia renda e adivinhava os pensamentos do marido. Em domingos e dias santos, a casa se enchia de visitas e Alexandre, sentado no banco do alpendre, fumando um cigarro de palha muito grande, discorria sobre acontecimentos da mocidade, às vezes se enganchava e apelava para a memória de Cesária. Cesária tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Sabia de cor todas as aventuras do marido, a do bode que se transformara em cavalo, a da guariba, mãe de família, da cachorra morta por um caititua coado, pobrezinha, a melhor cachorra de caça que já ouve. E aquele negócio de onça-pintada que numa noite ficara mansa como o bicho de casa? Era medonho. Alexandre tinha realizado ações notáveis e falava bonito, mas guardava muitas coisas no espírito e sucedia a misturá-las. Cesária escutava e aprovava, balançando a cabeça, curvada sobre a almofada, trocando os bilros, pregando alfinetes no papelão da renda. E quando o homem se calava ou algum ouvinte fazia perguntas inconvenientes, levantava os olhos miúdos por cima dos óculos e completava a narração. Esse casal admirável não brigava, não discutia. Alexandre estava sempre de acordo com Cesária. Cesária estava sempre de acordo com Alexandre. O que um dizia, o outro achava certo. E assim, tudo se combinando, descobriam casos interessantes que se enfeitavam e pareciam tão verdadeiros como a espingarda lazarina, o curral, o chiqueiro das cabras e a casa onde eles moravam. Alexandre, como já vimos, tinha um olho torto. Enquanto ele falava cuspindo a gente, o olho certo espiava as pessoas, mas o olho torto ficava longe, parado, procurando outras pessoas para escutar as histórias que ele contava. A princípio, esse olho torto lhe causava muito desgosto e não gostava que falassem nele. Mas com o tempo se acostumou e descobriu que enxergava melhor por ele que pelo outro que era direito. Consultou a mulher. Não é Cesária? Cesária achou que era a si mesmo. Alexandre via até demais por aquele olho. Não se lembrava do viado que estava no monte. Pois é, um homem de olhos comuns não teria percebido o veado com aquela distância. Alexandre ficou satisfeito e começou a referir-se ao olho enviesado com orgulho. O defeito desapareceu e a história do espinho foi nascendo, como tinham nascido todas as histórias dele, com a colaboração de Cesária. São essas histórias que vamos contar aqui, aproveitando a linguagem de Alexandre e os apates de Cesária. Primeira aventura de Alexandre Naquela noite de lua cheia estavam acocorados os vizinhos na sala pequena de Alexandre. Seu Libório, cantador de emboladas, o cego, preto firmino e mestre Galdêncio, curandeiro, que rezava contra a mordedura de cobras, das dores, benzedeira de quebranto e afilhada do casal, agachava-se na esteira cochichando com Cesária. Vou contar aos senhores, principiou Alexandre amarrando o cigarro de palha. Os amigos abriram os ouvidos e das dores interrompeu o cochicho. Conte, meu padrinho. Alexandre acendeu o cigarro ao candeeiro de folhas, escanchou-se na rede e perguntou. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. As histórias de Alexandre de Graciliano Ramos na voz de Di Ramon Apresentação de Alexandre e Cesária No sertão do Nordeste vivia antigamente um homem cheio de conversas, meio caçador e meio vaqueiro, alto, magro, já velho, chamado Alexandre. Tinha um olho torto e falava cuspindo a gente, espumando como um sapo cururu, mas isto não impedia que os moradores da redondeza, até pessoas de consideração, fossem ouvir as histórias fanhosas que ele contava. Tinha uma casa pequena, meia dúzia de vacas no curral, um chiqueiro de cabras e roça de milho na vazante do rio. Além disso, possuía uma espingarda e a mulher. A espingarda lazarina, a melhor espingarda do mundo, não mentia fogo e alcançava longe, alcançava tanto quanto a vista do dono. A mulher, Cesária, fazia renda e adivinhava os pensamentos do marido. Em domingos e dias santos, a casa se enchia de visitas e Alexandre, sentado no banco do alpendre, fumando um cigarro de palha muito grande, discorria sobre acontecimentos da mocidade. Às vezes, se enganchava e apelava para a memória de Cesária. Cesária tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Sabia de cor todas as aventuras do marido, a do bode que se transformara em cavalo, a da guariba, mãe de família, da cachorra morta por um caetitua coado, pobrezinha, a melhor cachorra de caça que já houve. E aquele negócio de onça-pintada que numa noite ficara mansa como o bicho de casa? Era medonho. Alexandre tinha realizado ações notáveis e falava bonito, mas guardava muitas coisas no espírito e sucedia misturá-las. Cesária escutava e aprovava balançando a cabeça, curvada sobre a almofada, trocando os birros, pregando alfinetes no papelão da renda. E quando o homem se calava ou algum ouvinte fazia perguntas inconvenientes, levantava os olhos miúdos por cima dos óculos e completava a narração. Esse casal admirável não brigava, não discutia. Alexandre estava sempre de acordo com Cesária. Cesária estava sempre de acordo com Alexandre. O que um dizia o outro achava certo. E assim, tudo se combinando, descobriam casos interessantes que se enfeitavam e pareciam tão verdadeiros como a espingarda lazarina, o curral, o chiqueiro das cabras e a casa onde eles moravam. Alexandre, como já vimos, tinha um olho torto. Enquanto ele falava cuspindo a gente, o olho certo espiava as pessoas, mas o olho torto ficava longe, parado, procurando outras pessoas para escutar as histórias que ele contava. A princípio, esse olho torto lhe causava muito desgosto e não gostava que falassem nele. Mas com o tempo se acostumou e descobriu que enxergava melhor por ele que pelo outro que era direito. Consultou a mulher. Não é, Cesária? Cesária achou que era a si mesmo. Alexandre via até demais por aquele olho. Não se lembrava do veado que estava no monte? Pois é, um homem de olhos comuns não teria percebido o veado com aquela distância. Alexandre ficou satisfeito e começou a referir-se ao olho enviesado com orgulho. O defeito desapareceu e a história do espinho foi nascendo como tinham nascido todas as histórias dele com a colaboração de Cesária. São essas histórias que vamos contar aqui, aproveitando a linguagem de Alexandre e os apates de Cesária. Primeira Aventura de Alexandre Naquela noite de lua cheia estavam acocorados os vizinhos na sala pequena de Alexandre. Seu Libório cantador de emboladas, o cego preto firmino e mestre Galdêncio curandeiro que rezava contra a mordedura de cobras. Das dores benzedeira de quebranto e afilhada do casal agachava-se na esteira cochichando com Cesária. Vou contar aos senhores. Principiou Alexandre amarrando o cigarro de palha. Os amigos abriram os ouvidos e das dores interrompeu o cochicho. Conte, meu padrinho. Alexandre acendeu o cigarro ao candeeiro de folhas, escanchou-se na rede e perguntou. Os senhores já sabem por que é que eu tenho molho torto? Mestre Galdêncio respondeu que não sabia e acomodou-se num cepo que servia de cadeira. Pois eu digo, continuou Alexandre, mas talvez nem possa escorrer tudo hoje, porque essa história nasce de outra e é preciso encaixar as coisas direito. Querem ouvir? Se não querem, sejam francos. Não gosto de cacetear ninguém. Seu Libório, o cantador e o cego preto firmino juraram que estavam atentos e Alexandre abriu a torneira. Meu pai, homem de boa família, possuía fortuna grossa, como não ignoram. A nossa fazenda ia de ribeira a ribeira, o gado não tinha conta e dinheiro lá em casa era cama de gato. Não era Cesária. Era, Alexandre, concordou Cesária. Quando os escravos se forraram foi um desmantelo, mas ainda sobraram alguns baús com moedas de ouro. Sumiu-se tudo. Suspirou e apontou desgostosa a mala de couro cru onde seu Libório se sentava. Hoje é isso. Você se lembra do nosso casamento, Alexandre? Sem dúvida, gritou o marido. Uma festa que durou sete dias. Agora não se faz festa como aquela, mas o casamento foi depois. É bom não atrapalhar. Está certo, resmungou o mestre Galdêncio curandeiro. É bom não atrapalhar. Então escutem, prosseguiu Alexandre. Um domingo eu estava no copiar escaravatando as unhas com a faca de ponta quando meu pai chegou e disse — Xando, você nos seus passeios não achou o roteiro da égua pampa? E eu respondi — Não achei ou não? — Pois deu umas voltas por aí e tornou meu pai. Veja-se em contra a égua. — Me ou sim. Peguei um cabresto e saí de casa antes do almoço. Andei, virei, mexi, procurando rastros nos caminhos e nas veredas. A égua pampa era um animal que não tinha aguentado ferro no quarto nem sela no lombo. Devia estar brava, metida nas brenhas, com medo de gente. Difícil topar na caatinga um bicho assim. Entretido esqueci o almoço e a tardinha descansei no bebedouro vendo o gado enterrar os pés na lama. Apareceram bois, cavalos e miunça, mas a égua pampa nem sinal. Anoiteceu, um pedaço de lua branqueou os chiques-chiques e os mandacarus e eu me estirei na ribanceira do rio de papo para o ar, olhando o céu, fui me amador devagarinho, peguei no sono com o pensamento em cesárea. Não sei quanto tempo dormi sonhando com cesárea. Acordei numa escuridão medonha, nem pedaço de lua, nem estrelas, só se via o carreiro de Santiago e tudo calado, tão calado que se ouvia perfeitamente uma formiga mexer nos garranchos e uma folha cair. Bacurá os doidos faziam às vezes um barulho grande e os olhos deles brilhavam como brasas. Vinha de novo a escuridão, os talos secos buliam, as folhinhas das catingueiras voavam. Tive desejo de voltar para casa, mas o corpo morriento não me ajudou. Continuei deitado de barriga para cima, espiando o carreiro de Santiago e prestando atenção ao trabalho das formigas. De repente conheci que bebia uma água ali perto. Virei-me, estirei o pescoço e avistei lá embaixo dois vultos malhados, um grande e um pequeno junto da cerca do bebedouro. A princípio não pude vê-los direito, mas firmando a vista consegui distingui-los por causa das malhas brancas. Vão ver que a égua pampa, foi o que eu disse. Não é senão ela. Deu cria no mato e só vem ao bebedouro de noite. Muito ruim um animal aparecer naquela hora. Se fosse de dia e eu tivesse uma corda, podia laçá-lo num instante. Mas desprevenido, no escuro, levantei-me azuretado com o cabresto na mão, procurando meio de sair daquela dificuldade. A égua ia escapar, não acerta? Foi aí que a ideia me chegou. O que foi que o senhor fez? Perguntou das dores, curiosa. Alexandre chupou o cigarro, o olho torto arregalado, fixo na parede. Voltou para das dores, o olho bom e explicou-se. Fiz tensão de saltar no lombo do bicho e lagar-me com ele na caatinga. Era o jeito. Se não saltasse, adeus, égua pampa. E que história ia contar meu pai? Hein? Que história ia contar meu pai das dores? A benzedeira de quebranto não deu palpite e Alexandre mentalmente pulou nas costas do animal. Foi o que eu fiz. Ainda bem não me tinha resolvido, já estava escanchado. Um desespero, seu Libório, carreira como aquela só se vendo. Nunca houve outra igual. O vento zumbia nas minhas orelhas, zumbia como corda de viola. E eu então? Eu então pensava na tropelia desembestada. A cria miúda naturalmente ficou atrás e se perto que não pode acompanhar a mãe. Mas esta manhã está ferrada e arriada. Passei o cabreço no focinho da bicha e os calcanhares presos nos vazios deitei-me, grudei-me com ela. Mas antes levei muita pancada de galho e muita arranhão de espinho rasgabês. Fui cair numa torceira cheia de espetos. Um deles esfolou-me a cara e nem sentia ferida. Um aperto tão grande não ia ocupar-me com semelhante ninharia. Botei-me para fora dali a custo bem maltratado. Não sabia a natureza do estrago. Mas pareceu-me que devia estar com a roupa em tiras e o rosto lanhado. Foi o que me pareceu. Escapulindo-se dos pinheiros, a diaba ganhou de novo a caatinga, saltando bancos de macambira e derrubando paus como se tivesse azougue nas veias. Fazia um barulhão com as ventas e eu estava espantado porque nunca tinha ouvido o ego assoprar daquele jeito. Afinal, subjoguei-a, quebrei-lhe as forças e, compuxava-se de cabresto, murros na cabeça e pancada nos queixos, levei-a para a estrada. Aí ela compreendeu que não valia a pena teimar e entregou os pontos. Acreditam vocês, missês, que era um vivente de bom coração? Pois era. Com tão pouco ensino, deu para esquipar. E eu, notando que a infeliz estava disposta a aprender, puxei por ela que acabou na pisada baixa e num galopezinho macio em cima da mão. Saibam os amigos que nunca me desorientam. Depois de termos comido um bando de léguas naquele pretume de meter o dedo no oio, andando para aqui para acolá num rolo do inferno, percebi que estávamos perto do bebedouro. Sim, senhores, zoada tão grande, um despotismo de quem quer derrubar o mundo. E agora a pobre se arrastava quase no lugar da saída num choto cansado. tomei o caminho de casa. O céu se desenferrujou, o sol estava com vontade de aparecer. Um galo cantou. Houve nos ramos um ribulício de penas. Quando entrei no pátio da fazenda, meu pai e os negros iam começando o ofício de Nossa Senhora. Apiei-me, fui ao curral, amarrei o animal no mourão, cheguei em minha casa, sentei-me no copiar. A reza acabou lá dentro e ouvi a fala de meu pai. Vocês não viram por aí o Jandu? Estou aqui, eu sim, respondi cá de fora. Homem, você me dá cabelos brancos, disse meu pai abrindo a porta. Desde ontem sumido. Você, Missé, não me mandou procurar égua pampa? Mandei, tornou o velho. Mas não mandei que você dormisse no mato, criatura dos meus pecados. E achou o roteiro dela? Roteiro não achei, não, mas vim montado num bicho. Talvez seja égua pampa, porque tem malhas. Não sei ou não, só se vendo. O que sei é que é bom de verdade. Com umas voltas que deu, ficou pisando baixo, meio a galope. E parece que deu cria. Estava com outro pequeno. Aí a barra apareceu, o dia clareou. Meu pai, minha mãe, os escravos e meu irmão mais novo, que depois vestiu farda e chegou a tenente de polícia, foram ver a égua pampa. Foram, mas não entraram no curral. Ficaram na porteira olhando uns para os outros, lejos, de boca aberta. E eu também me admirei, pois não. Alexandre levantou-se, deu uns passos e esfregou as mãos, parou em frente de mestre Galdêncio, falando alto, gesticulando. Tive medo. Vi que tinha feito uma doidice. Você, Mises, adivinham que estava amarrado no mourão? Uma onça pintada, enorme, da altura de um cavalo. Foi por causa das pintas brancas que eu, no escuro, tomei aquela desgraçada pela égua pampa. Toca Livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco. de um cavalo.